Eu sei bem o que é emitir um orçamento e o cliente achar que o valor está muito alto, muito pesado, e aí começa aquele jogo de negociação para baixar o valor do projeto. Em alguns casos o cliente até diz, vou pensar, quando na verdade ele sabe que não quer pagar aquele valor. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas técnicas de negociação com clientes para que você consiga fechar mais projetos e também consiga cobrar o valor justo sem que o cliente peça para baixar o valor do seu serviço. E vou te explicar como essa xícara de café me ajudou a perceber isso. Fala filhote, bom dia professor Márcio Santos aqui, seja bem-vindo novamente ao Código SEO. Hoje a gente vai falar de din-din, né, grana, mona, ibofum, fala plata, enfim. E adianto que este conteúdo vai tratar sobre projetos de programação de sistemas, mas você pode adequar a qualquer cenário, pois a premissa é sempre a mesma, principalmente para serviço. E se esse tema te interessa, já me segue nas minhas redes sociais, porque eu sempre tenho dicas nesse padrão todos os dias, fechou? Os endereços estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. O título desse vídeo é O que fazer quando o cliente diz que o orçamento está caro? Mas na verdade eu vou te dar o passo a passo para que você não chegue até este ponto. Quando o cliente chega no ponto de achar que o orçamento está caro, reverter a situação é muito desgastante. Então eu vou te direcionar, vou direcionar o vídeo para que o seu cliente não chegue até este ponto, combinado? Existem quatro pilares que sustentam um orçamento. Não importa se você já ouviu falar de outros tópicos, os pilares são apenas quatro. A necessidade do cliente, sua autoridade no assunto, sua apresentação e seu preço. Quando você consegue unir esses quatro pilares em uma só proposta de orçamento, as suas chances de fechar com o cliente aumentam exponencialmente. Mas tem que aplicar todos os pilares, sem pular nenhum. Se pular, possivelmente não vai funcionar. Então fica comigo até o final do vídeo para entender pilar por pilar e nunca mais receber mensagem do cliente pedindo para abaixar o preço do orçamento. Sem mais delongas, bora para a nossa listinha. Pilar número 1. A necessidade do cliente. Entenda que nem todo cliente que entra em contato com você está realmente interessado em fazer o projeto. Ao menos não naquele momento. Por exemplo, um cliente tem uma loja de moda feminina. Ele gostaria muito que as clientes dele fizessem compras por um aplicativo próprio. Mas ele sabe que isso pode aumentar o fluxo de vendas e para isso precisaria se preocupar com logística, equipe de suporte, equipe de atendimento, enfim. Por hora, o cliente sabe que terá toda uma estrutura para montar antes de fazer o aplicativo e isso requer planejamento. Uma das etapas do planejamento é ter orçamentos de programadores para montarem esse aplicativo. Mas isso não significa que o projeto será feito imediatamente. Então parte dos clientes que entraram em contato com você estarão nessa etapa de planejamento. Ou seja, eles não vão fechar com você naquele momento e a culpa não é sua de nenhuma maneira. A culpa não é de ninguém. A questão é que o cliente está só fazendo cotações para se preparar algo para o futuro. Possivelmente você já entrou em contato com alguma empresa e pediu algum orçamento só porque queria ter uma base de preço, mas não estava propriamente interessado em comprar naquele momento. Ou já visitou alguma loja virtual, escolheu uns produtos, colocou no carrinho e simplesmente fechou a tela. Motivo? Você não estava realmente interessado na compra naquele momento. Mas espera aí que antes de continuar, estou vendo aqui que você ainda não curtiu o vídeo, hein? Marca bobeira não, Guerreiro Jedi, curte o vídeo aí para ajudar o canal a crescer. Nesse sentido, é importante que você pesque no ar ou pergunte deliberadamente para o cliente se ele tem pretensões de ter esse projeto a curto prazo ou a longo prazo. Isso vai te guiar nos passos seguintes da situação. Se for um cliente que está especulando para longo prazo, a sua proposta não precisa demandar tanto tempo e nem esforço, pois possivelmente os valores e até mesmo o escopo do projeto vai mudar no decorrer dos meses. Então, de nada vai adiantar você ficar 3 dias preparando um melhor orçamento, pois as chances do cliente mudar totalmente os planos até a data do fechamento são enormes. Nesse caso, você pode passar um orçamento mais compacto, inclusive informando apenas o valor base. Por exemplo, o valor do projeto ficará entre X e Y, de acordo com as particularidades que foram passadas na época da realização do projeto. Mas vamos para o caso que mais nos importa. o cliente que quer fazer o projeto pra já. Esse é o tipo de cliente que nos interessa, pois é o cara que está com dinheiro na mão, só esperando alguém que chegue com uma boa proposta. E é aqui que você começa a negociar, lançando as etapas que eu vou descrever aqui no vídeo. Se o cliente quer desenvolver uma aplicação com você, então 50% do caminho já está traçado. Os outros 50% vão depender basicamente de você seguir esse passo a passo, o que nos leva para o pilar número 2. Provar a sua autoridade. A maior parte dos projetos de programação de sistemas que eu desenvolvo é para clientes que chegam até mim e não ao contrário. E quando eles chegam até mim, possivelmente foi por meio da minha autoridade. Ah, e esse conteúdo está sendo útil para você? Então não dorme na selva, filhote. Se não for inscrito aqui no canal, marca a bobeira não e clica aí para se inscrever. Não demora nem dois segundos. Ativa as notificações, hein? A autoridade é o quão especialista você é considerado em um determinado nicho de atuação. Como eu mantenho um perfil movimentado no Instagram, um canal no YouTube, sou professor universitário no segmento de computação, as pessoas veem em mim uma certa autoridade. Meus materiais publicados na internet já provam a minha capacidade por si só. Pensa aí. Digamos que você está preparando um jantar para comemorar o aniversário de casamento. Nisso, você mostra nas redes sociais que precisa contratar o melhor cozinheiro para preparar os pratos. Você recebe algumas propostas de cozinheiros locais e naturalmente você vai perguntar coisas do tipo você tem experiência com cozinha no estilo tal? Você já fez eventos desse tipo? Você tem fotos de alguns pratos que você já fez? Enfim. Mas e se lá no meio das propostas chegar de forma inusitada uma proposta de um desses cozinheiros aqui? Percebe que para esses cozinheiros possivelmente você não faria perguntas? Simplesmente confiaria que eles têm plena capacidade de criar o melhor prato para o seu jantar. E digo mais ainda que você não saiba se eles são especialistas em um determinado tipo de cozinha você ficaria até acanhado em perguntar algo do tipo Jacan, você sabe fazer tal prato? Esse acanhamento é proporcional ao nível de autoridade que o Jacan tem no segmento dele. Você automaticamente pressupõe que ele tem a capacidade de criar qualquer prato, porque a autoridade dele te leva a acreditar nisso. Isso significa que você precisa ter uma autoridade para ter mais chances de fechar projetos e evitar que o cliente fique dizendo que o seu orçamento está caro. Claro, você precisa dominar os detalhes técnicos que vão provar a sua autoridade. Para isso você precisa estar sempre antenado com as melhores tecnologias do mercado. Principalmente as melhores linguagens de programação. E disparado, uma das melhores linguagens de programação da atualidade, é sem dúvida o JavaScript. Pois com o JavaScript você consegue desenvolver aplicações de ponta a ponta, sites, sistemas, aplicativos. JavaScript é punk, filhote. Para dominar os melhores macetes da linguagem dá uma conferida na formação Mainstack. Curso completão com as melhores tecnologias que envolvem JavaScript na atualidade, ok? É o primeiro link aqui na descrição. Essa autoridade pode ser conquistada de várias formas. Por exemplo, através de um perfil ativo nas redes sociais dentro do seu segmento. Claro, não adianta ficar postando fotos de você bebendo cerveja na praia que isso não vai agregar em nada na sua autoridade. Bom, só com a Ambev. Se você não é muito fã de redes sociais você está fadado a ter menos autoridade e por consequência ter que convencer o cliente a fechar algum projeto. Repito, a autoridade elimina a etapa de convencimento. Redes sociais como LinkedIn, Instagram ou próprio YouTube são excelentes formas de ganhar autoridade. Em seus posts ou vídeos, passe conteúdo de valor e sempre anuncie o serviço que você faz. O conteúdo de valor mostra a sua capacidade técnica e o anúncio do que você faz mostra que você está disponível para projetos. Cara, você não sabe como é comum eu ver alunos de programação dizendo que não querem interagir em rede social. Eles são os antissociais, não gostam de se expor na rede. Guerreiro, não é questão de se expor, é questão de ganhar dinheiro. Aqui nesse canal a gente fala de negócios e programação. Ganhar dinheiro com programação de sistemas. Se o seu perfil é mais voltado para o padrão CLT, funcionário, aí tudo bem. Mas se você quer ser freelancer em programação e ganhar dinheiro desenvolvendo sistemas como empreendedor de computação larga a mão desse seu senso antissocial. Empreender requer a sua socialização, fechou? A propósito, escreve aqui nos comentários qual rede social que você mais usa para divulgar os seus serviços e por qual motivo que você prioriza essa rede. Quando você junta a necessidade do cliente com a sua autoridade, resta apenas você preparar uma proposta que ganhe o cliente pelo olhar. Isso nos leva ao nosso pilar número 3, a apresentação da proposta. Cara, essa é sem dúvida uma das etapas mais importantes da negociação, infelizmente é uma das mais desprezadas. Vejo muitos profissionais valorizando coisas desnecessárias e deixando de lado aquilo que realmente importa e depois fica aí sem saber o que fazer quando o cliente diz que o orçamento está caro, não sabe o que fazer quando o cliente não responde no WhatsApp, fica perdido quando o cliente diz vou pensar, enfim. A apresentação de sua proposta deve ganhar o cliente logo de cara. Você já passou na frente de uma confeitaria e viu um bolo na vitrine que deixou você hipnotizado só por ver aquela textura, a combinação de cores, o brilho do recheio, a decoração, a iluminação trabalhada para fazer o bolo se destacar? Possivelmente você comprou o bolo pelo visual e nem pensou na possibilidade de o bolo não ser aquilo que você esperava, pois com aquele visual seria impossível o bolo não ser gostoso. É nisso que consiste a apresentação da proposta. Se a sua proposta é uma folha de texto feita no Word, sem graça, sem apelo visual, sem glamour, seu cliente não sentirá tesão em comprar o seu produto. Indiretamente você estará mostrando uma prévia do que será o seu trabalho final. Algo seco, frio, sem gosto, sem graça, sem glamour. Vejam muitos profissionais de computação e de outras áreas também perdendo projetos que estavam praticamente fechados, só por não capricharem na apresentação. Tem aqueles que enviam a proposta de orçamento ao cliente digitando direto no corpo do e-mail. Porque aquela coisa tem graça, xoxa, é claro que o cliente não vai sentir tesão de fechar. E se for fechar, ele vai querer negociar o preço, por achar que a qualidade do serviço será no mesmo padrão da apresentação. Você pode fazer a apresentação da proposta pelo site do Canva, deixei o link aqui na descrição. Vou até dar uma dica. Entra no Canva e busca por Press Kit. Virou alguns modelos que você pode adaptar fazendo sua proposta de orçamento. Mais uma coisa, não enche de termos técnicos e textos na sua proposta. O conteúdo deve ser conciso, direto, claro, e com poucos termos técnicos. O cliente não está ligando se o sistema será desenvolvido usando React ou Node. Ele quer o sistema funcionando, só isso. Você não vai a uma doceria e pergunta qual o pH da água que foi adicionada à massa do bolo. Detalhes técnicos são dispensáveis no orçamento. No contrato, tudo bem, pode ter detalhes técnicos. E como último pilar, temos o valor da proposta. Entenda que até aqui caminhamos com o cliente mostrando a ele que ele tem uma necessidade, nós temos uma capacidade provada por nossa autoridade, provamos ainda que temos um carinho especial em fazer uma apresentação de qualidade, e acredite, o cliente não vai esperar um preço baixo. É nessa hora que você coloca o seu preço real. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro passo a passo para cobrar por um projeto. Mostro as técnicas que eu sempre usei e uso até hoje para chegar no valor de um projeto. Confere lá assim que terminar esse vídeo. Vou deixar reservado para você aqui nos cards. A união da necessidade mais autoridade mais apresentação faz o cliente compreender que existe uma qualidade envolvida e para todo produto ou serviço de qualidade existe um preço definido. Um exemplo prático. Eu sempre compro café especial, em grãos, para moer aqui em casa. O sabor do café muda completamente. O aroma, a crema que fica sobre a bebida, o corpo do café, é tudo muito diferente de um café de mercado. Não tem comparação. A diferença é que um café especial, em grãos, plantado a uma certa altitude, envasado a vácuo, custa pelo menos 7 vezes mais caro que a melhor marca de um café de mercado. E por que ainda assim eu prefiro pagar 7 vezes mais caro? Porque eu estou mais preocupado com o valor do produto e não com o preço dele. O valor de um produto ou serviço deve ser compatível com o benefício que ele vai me trazer. Café especial, em grãos, por exemplo, me traz um sabor que um café de mercado jamais seria capaz de me entregar. Então, ainda que o preço do café em grãos seja mais alto, o valor dele acaba sendo mais baixo em decorrência da qualidade. Entendeu? Quando você consegue caminhar com o cliente nessa linha de raciocínio, enfatizando a sua autoridade no segmento de criação de sistemas, consegue enfatizar o seu zelo desde o momento da apresentação, a etapa do valor do projeto é a mais tranquila de se resolver. O cliente até pode achar o valor alto no primeiro momento, mas seu subconsciente vai cruzar os dados, e assim como eu faço com o café, o cliente verá que o preço está alto, mas o valor está compatível com o resultado final que ele terá. Tenta aplicar essa sequência de pilares básicos de negociação de projetos e você verá os resultados surgindo. Eu faço isso a todo momento, todos os meus projetos, eu uso essa técnica e sempre funcionaram perfeitamente. Se funcionam pra mim, vão funcionar pra você. Fechou, filhote? E se você quiser receber mais dicas desse tipo também por e-mail, basta entrar na newsletter do Código CEO. É grátis. Toda semana eu envio um compilado com várias dicas pra te ajudar a ganhar dinheiro de verdade com programação, ok? O link tá aqui na descrição. Quero te agradecer muito, de coração, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Sério, cara, sempre que você fica até o final, eu percebo que estou caminhando na direção correta aqui no canal. Valeu mesmo. Não deixa de conferir os dois vídeos que vão aparecer aqui na tela daqui a pouco, ok? Conteúdo punk pra você. Por hoje é isso, filhote. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho